Atenção retransmissores que compõem o sistema paulistense de comunicação. A partir de agora, começa ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Debate.net, em parceria com a Rádio Paulista FM Web.com, o programa Debate Informal, apresentado por Odemir Júnior e Petrônio Márcio. Boa noite, sou Odemir Júnior. São exatamente 20 horas e 38 minutos. Primeiramente, agradecer ao nosso Pai Celestial a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, sentado aqui, ao lado de amigos, e passando para vocês alguns informes sobre a política da nossa cidade. Hoje, estamos aqui, me permita, Nena, começar com a nossa amiga Maria Lúcia, assessora do nosso ex-deputado, ex-prefeito, Nena Cabral, e pré-candidato a prefeito da cidade paulista. Nena Cabral, empresário, historiador, ex-prefeito da cidade paulista, onde fez, na sua passagem, algumas coisas aqui que deixou sua marca. Principalmente aqui na Torres Galvão, fez uma proeza de, em um mês, construir duas ruas, se não me engano. E a Torres Galvão é grata a você, Nena. Ao nosso amigo Paulinho Santos, o idealizador do grupo Debate Político. O grupo no Zap, que está tendo maior acesso. A gente já se acorda com 80, 90 acessos, já. Quem gosta de você, quer estar gostando de você, é minha esposa, que vai dormir, e fica, ah, desliga isso, pelo amor de Deus, que não aguenta. Dizer, Nena, que a nossa rádio, além de ser transmitida pela rádio Debate.net, a rádio paulista.fml.com, Calcários Nova Terra, blog Opinião Brasil, blog da Associação da Vila.com. Passar a palavra agora para o meu amigo Petrônio Márcio Barreto, nosso carequinha. Boa noite aos nossos internautas, muito obrigado. Mais uma noite aqui com a presença do nosso amigo Nena Cabral. Não é? Satisfação. A casa é sua novamente, Nena. Meu amigo Paulinho Santos, que pela primeira vez está aqui. Esse baluarte aí da política, dos blogs, dos debates, né? Um homem sempre que puxa aí aqueles debates acirrados. E nossa amiga Mariluz, que está aqui também com a gente, essa figura histórica aí, e dando, assessorando aí ao nosso amigo Nena Cabral. Boa noite. Vamos aí em frente, que até às 10 horas a gente vai debater aqui os problemas da nossa cidade, do nosso Estado e as conjunturas políticas aí. Mariluz. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui na rádio. Primeira como representante das pobres da saúde. E hoje como assessora de Nena Cabral. E vamos lá. Porque quanto mais a gente demora, né? Mais o tempo é curto para tanta coisa que a gente tem a dizer. Certo? Vou passar para a Nena agora, para que ele possa falar o que ele pretende agora. Boa noite a todos e a todas, a você, ouvinte, ao grande internauta que aqui dedica seu tempo para debater, para comungar, para discordar e em si, enriquecer o conhecimento sobre a nossa cidade. Estamos ao lado aqui de pessoas como o companheiro Paulinho, que com certeza, um pré-candidato a vereador, tem chances inúmeras de alcançar o êxito. A minha amiga e assessora Mari Luce, esse grande líder, o nosso Petrônio e o nosso detentor maior das decisões, o Odemir Júnior, de quem sou e tenho orgulho de ser amigo de infância. Mas tem aí o companheiro Zé Inácio, lá na controladoria, na equipe técnica, mandando toda a sua força, o seu conhecimento. Agradecemos as suas atenções e participações. Estamos no aguardo das suas perguntas. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Debate. Quero agradecer aqui na pessoa do meu amigo Aldemir, meu amigo Petrônio, cumprimentar a mesa composta por meu amigo Nena Cabral e a nossa amiga secretária Mari Lúcia. E dizer que me sinto honrado, viu, Aldemir, com o convite e vamos aqui ajudar o povo a pensar, que é o que o Petrônio propôs por primeiro. Bom, quero dizer, não é o nome do Marilu que já conhece, mas você aqui é a primeira vez. Não pense que é falta de educação, onde a gente está vendo, sei lá, notebook. Não, mas porque as perguntas, as perguntas vêm através daqui. Então a gente não é falta de educar, ao contrário, é respeito demais a vocês. A gente está aqui antenado e já começam algumas perguntas aqui. Pronto, Nena Cabral, Carlos Aguiar, ele pergunta qual partido que Nena Cabral se encontra hoje. Boa noite, Carlos Aguiar, com certeza, nós estamos aí numa eminência de definir por três partidos que estamos mantendo contatos, dois dos quais nos solicitou que fizéssemos uma pesquisa, nós estamos de mão dessa pesquisa, já passamos para os coordenadores, os responsáveis pelos partidos, e evidentemente que no transcorrer dos fatos estamos negociando, e dentro de breve definiremos. Agora terá que ser um partido com maior dimensão, com espaço na Câmara Federal, no Estado como governador, em algumas cidades de grande representatividade com prefeito, e com certeza aqui em Paulista deveríamos formar um grupo com bastante integridade, história, força política e, acima de tudo, credibilidade. Será você o primeiro a ser informado, Carlos? Paulinho, aqui também é um debate formal, ninguém segue regras, é por isso que está dando tanto certo, que não tem regras aqui, a gente aqui, todo mundo é igual, com a gente, você dá aquela porta para dentro, fala na verdade, pode dizer que Loura é papagaio, que papagaio é BTV, se não é verdade, pode falar a verdade. Então aqui é o microfone de vocês, pode falar, você tem algum partido político, o Nena Cabral disse que você é um pré-candidato a vereador, o Síria é muito bom para a cidade de Paulista, porque precisamos de pessoas comprometidas com a cidade, pessoas do bem, não dizem que o que está aí é mal, de maneira alguma, mas precisamos de mais pessoas do bem, pessoas que realmente tragam novidades, tragam ideias para a cidade de Paulista. Então, fala um pouco de você, que o pessoal quer lhe ouvir aí também. Bom, meu amigo André, para eu que já fiz algumas eleições dentro da cidade, a nível estadual e a nível nacional, não pode andar por aí mentindo, dizendo que não tem vontade de ser candidato a vereador da cidade em qual eu nasci. Sou filho de Paulista, e venho estudando a possibilidade, hoje não filiado a nenhum partido, desde que se abriu aquela brecha que a gente tem até abril para se filiar a algum partido. De antemão, quero dizer que não sou filiado a nenhum partido, e a gente está andando, a gente tem ouvido diversos presidentes municipais de partido. Mas também não nego a minha vontade de ser um candidato a vereador dessa cidade. Qual eu amo, aqui eu nasci, aqui eu vivo, aqui eu cresci. E tenho amigos vereadores, tenho amigos que hoje fazem oposição, e quero dizer também que essa é a minha vontade. Se for dar vontade daqui para frente, se eu sentir na minha consciência que o meu dever é sair como candidato a vereador, assim eu faria. Meu amigo Nena, como é que você está vendo a política da nossa cidade? Você foi vice-prefeito de uma pessoa, de um saudoso Geraldo Pão Alves, uma pessoa que incidou muito, foi prefeito, tanto é que você chegou a ser prefeito, como eu disse antes, e deixou sua marca. Como é que você está vendo aqui a história da cidade paulista, com a sua experiência, porque temos que tirar o chapéu para você, porque eu digo, nos quatro cantos de paulista, eu queria muito lhe ver, realmente, como prefeito. porque a sua passagem teve... Quem viu o Nena Cabral como prefeito sabe como pegou a cidade. E transformou, e dentro de um mês fez milhões de coisas. Então, como é que você está vendo a política da cidade paulista? Como é que você vê, aqui com o meu amigo Paulinho, que falou, a Câmara Municipal do Paulista, se você pode fazer algum... Dá algum informe sobre a Câmara do Paulista, como é que você está vendo esses vereadores, os nossos representantes? Eu vejo o cenário político paulista com um grande desencontro, principalmente do gestor. O executivo, uma pessoa do prefeito, Júnior Matuto, tem tido grandes desacertos. Não tem conseguido implantar um programa de políticas, de ordens sociais e de alcance. As políticas públicas têm deixado a desejar. Consequentemente, a Câmara de Vereadores também não tem uma atuação. Não fiscaliza, não apresenta projetos e sequer toma posições. Ou oposição ou posição. Em determinados pontos, a omissão é maior do que os dois fatos. Quem é hoje que está exercendo o mandato de vereadores da Câmara de Vereadores é a população. Pelos meios sociais, pelas suas reivindicações, pelas suas insatisfações e pelos seus manifestos. Então, hoje a população é quem é o verdadeiro vereador de Paulista, combatendo, criticando e, às vezes, até apresentando soluções ao atual prefeito, que não tem conseguido acertar. Falta de capacidade, porque já na pré-campanha, em 2012, eu dizia que ele era uma pessoa despreparado, incompetente. E sequer tinha um bom currículo pessoal. Sendo assim, a Câmara vem acompanhando a sua história, as suas ações, o seu perfil, ambos omissos em prol de um desacerto, um desencontro e do massacre com a população. Sendo assim, não é diferente de Brasília, que está aí com esse caos total. Precisamos divergir, precisamos de novas composições, de novas discussões, uma convocação maior da população, para que ela seja inserida, porque é muito fácil a população exercer o mandato de vereador reclamando. Mas é preciso, primeiro, que ela participe, que ela discuta todos e quaisquer assunto político e apresente as soluções, juntamente com o quadro de postulantes aos cargos de vereadores e cargos executivos, que são os cargos de prefeito. Sendo assim, eu convoco a todos, a você, internauta, a você, parente, amigo, vizinhos, enfim, todos, para formarmos um grande bloco. Com um bom combate, vamos combater esses acertos, esses erros da atual administração. Paulista vem há três décadas sem acertar com os seus governantes. E é preciso que haja a união de força, de pensamento. Precisamos amar mais, precisamos defender mais e apresentar mais propostas. Paulista precisa de todos. Não poder fugir aqui do PT, né? Paulinho, com vocês, foi Paulo Batista. Também sou o Xará. Paulinho, como você vê o PT em nossa cidade? Tivemos 50 mil votos e não temos hoje nenhum representante na Câmara Municipal. Bom, Paulo Batista, a gente tem um representante do partido PT dentro da Câmara dos Vereadores. Aí, se ele faz situação ou oposição, aí já é um problema dele. Eu estava ouvindo aqui, meu amigo Nena, e hoje, quando a gente anda pelas ruas de Paulista, quando a gente para para discutir política com alguém, a gente vê que muita gente para e só fala do prefeito, esquecendo que a gente tem 15 vereadores, que hoje é todos situações. Ninguém para hoje, Petrônio. Ninguém quer debater. O vereador, ele é representante legítimo da maioria que botou ele lá, na Câmara. Na Câmara. E o que é que acontece? Hoje, como o nosso amigo Nena aqui lembrou, qual dos vereadores faz oposição? Será que os vereadores hoje, Eduardo e Paulista, defendem o interesse da população que o elegeu ou defende os próprios interesses? Porque, olha, no início da entrevista, eu estava conversando aqui com você e eu entendo o seguinte. Eu entendo que toda unanimidade, ela não está certa. Ela está errada. E hoje, o prefeito Júnior Matuto está sofrendo numa onda que não tem ninguém para dizer a ele, prefeito, o senhor está errado. O caminho não é esse. Então, eu queria perguntar ao cidadão paulistense o seguinte. É essa a agenda que o povo de Paulista realmente está necessitando? Será que o prefeito Júnior Matuto hoje atende a agenda do povo paulistense? Eu posso dizer porque fui vítima. Eu cheguei sete horas na unidade mista atrás de um remédio para tomar um remédio e fui caminhado para a UPA de Jardim Paulista porque o hospital do município estava fechado. Então, você veja o que é isso. Quando a gente tem uma Câmara dos Vereadores totalmente em unanimidade. Está errado. Alguém tem que chegar no prefeito e dizer que isso está errado. Então, se o PT, voltando agora à pergunta do nosso amigo Paulo Batista, eu não vejo que o vereador eleito do PT hoje faça o que deveria fazer, que era o papel da oposição. Então, eu não conto ele como oposição. Eu vejo todos os vereadores da cidade do Paulista como unanimidade fazendo parte da banca governista. Essa é a minha visão com relação aos vereadores da cidade. E tendo a acrescentar também que a gente tem só um vereador que foi eleito. Aliás, a gente tem três vereadores eleitos da oposição, que foram dois do PTB e o outro do PT. O do PT se chama Fábio Barros, o outro João Mendonça e Edmilson do Pagode. Aí, hoje, todos são situações. E a gente não entende. Como? O Fábio Barros já está no PT? Não. Mas foi o vereador eleito dentro do PT. Não, certo. Tudo bem, ele pode hoje estar participando. Estão representando na Câmara do PT quem é? Quem hoje representa a Câmara dos Vereadores do PT? Se não tem Fábio Barros, acredito que ninguém. Não tem ninguém. Ninguém. Então, foi por isso que eu falei. Não, Duque, foi eleito. Foi eleito representando e hoje não tem ninguém para representar o povo. Não, mas ele foi eleito. Sim, mas não está no PT. Hoje não mais. Hoje não mais. Mas a gente teve outros dois vereadores eleitos pela oposição. E toda cidade, uma cidade do nível da cidade de Paulista, que tem mais de 300 mil habitantes, não sobrevive se não tiver oposição. Essa é a minha visão, Aldemir Júnior, sobre a cidade de Paulista. Então, pronto. Não, Nenis. Saber de você, alguns projetos, como é que você viria Paulista na sua gestão? Se essa é uma pergunta minha, como é que você transformaria? Exemplo. Nós estamos aqui, ouvindo aqui, Nenis. Não sou contra, de maneira alguma, a modernidade, o crescimento da nossa cidade. O nosso hino vai ter que ser refeito, porque tem cheiro de eucalipto e não tem mais cheiro de mais nada. Então, o nosso hino é fumaça. Como é que você vê esse crescimento imobiliário na nossa cidade? Tivemos aqui um shopping aberto, aqui, para atender pessoas e trazer emprego, logicamente. Mas, para isso, trouxe alguns transtornos. Então, como é que você está vendo esse crescimento na nossa cidade, no setor imobiliário? Primeiramente, Paulista é a quinta cidade com maior índice de desmatamento na região metropolitana. Isso é fruto de uma falta de um planejamento e, se quer, um plano diretor que fiscalize, que introduza certas restrições, em benefício de um grupo empresarial, no ramo de construção civil e imobiliária, tem sido beneficiado. E quem se é prejudicado somos nós, primeiramente, com a fauna e a flora. O desmatamento é chocante e o desordenamento urbano é maior. Paulista não tem estrutura para suportar uma demanda imobiliária. Timbaú, Baliança, Condado, Nazaré, toda essa região da Mata Norte, ela vem a Paulista para ser abastecida dos seus bens e de suas necessidades. É evidentemente que precisamos fazer um reordenamento, uma rediscussão, um plano diretor que venha atender toda a sua necessidade. Mas você, com o Pedro Ademir, você perguntou o que é que eu teria a oferecer, o que é que eu teria a sugerir. No meu governo futuro, nós vamos implantar três policlínicas, sendo uma compreendendo os Artolunic 2, 1, Paratiba e Jardim Paulista Baixo e Mirueira, uma policlínica nesse eixo que atenda toda essa comunidade. Uma outra policlínica que compreenda todos os Maranguapes, Jardim Maranguapes, conhecido Maranguapes 0, Maranguapes 1, Alameda, Antônio Maria, Riacho de Prata 1, 2 e 3, Uruba e Jaguarana, como também o Engenho Maranguapes. E uma outra policlínica que compreende os bairros das praias do Janga até Maria Farinha. E transformar aquele grande polo médico histórico à unidade mista numa urgência 24 horas. Essa é um dos maiores sonhos pela pesquisa encomendada que fiz agora em setembro, dia 25 a 27, aponta esse fato. Outro fato gritante é o de respeito da atual administração para Confirmino da Veiga, que é o maior colégio de referência e não só está abandonado, como destruído, destruído por completo. A biblioteca não existe, é lá instalada dentro de Confirmino da Veiga. Temos também que implantar uma universidade paulista para que as pessoas não estejam saindo de paulista para Nazaré, não estejam saindo de paulista para Goiânia, muito menos para Olinda ou para a capital, porque paulista não tem universidade. E a maternidade pública será instalada, porque os filhos paulistas precisam nascer aqui, na urgência 24 horas da unidade mista. Além disso, as escolas de referência precisamos fazer, precisamos implantar, que deu muito certo, um governo de medança-filho, que foi o idealizador desse programa, com também a escola técnica, que foi aprovada desde quando o doutor Marco Maciel foi governador de Pernambuco. O Decreto-Lei está lá escrito e até hoje nunca foi implantado, por falta de amor, de conhecimento, de zelo para o paulista ou até de falta de respeito ao povo. E, sendo assim, eles não têm o menor interesse. Mas temos aqui, Odemir Paulinho, o meu amigo Petrônio, Zé Inácio e Marluz, um outro grande investimento e grande envergadura que é transformar o centro de paulista num shopping aberto, fazendo uma cobertura que compreenda toda a Siqueira Campos, a antiga rua da Praça da Matinha, que justamente ali é a Praça João XXIII, a rua Jatulio Vargas, conhecida anteriormente como Rua do Sol, lá onde morava seu Neco e Dona Dora e seus avós, avós maternos. E como também toda a área que compreende a Rua da Mangueira até aquele estacionamento da Pauapique e lá, como se chama, que eu não gosto de chamar, aquela área que se chama o Curral. E, sendo assim, vamos sim, vamos trazer para a paulista um desenvolvimento. Mas precisamos de você. Precisamos que você participe, que você discuta e que apresente as suas soluções. para ouvir falar aqui agora, porque a gente começou falando dela e a gente precisa ouvir. Nosso amigo Nena falou aqui da maternidade. Eu fui um privilegiado, fui nascido pelas mãos do doutor Têlio Rezende, na maternidade do doutor Galvão, que é inadmissível, Nena, como é que há 47 anos atrás, 47 anos atrás, que é uma idade de vida minha, nasci na maternidade. Hoje, as minhas duas filhas, para nascer, precisam sair de Paulista e para o Recife. E aí, é inadmissível, uma cidade aqui, 15 minutos da capital, não tem a maternidade. E quando você, Nena, fala muito bem da maternidade, depois a gente queria ouvir até Marilu, para falar um pouco da saúde, como é que está a saúde, se está doente, se tem cura, se está na UTI, como é que está a saúde. Paulinho, passa a palavra para o meu amigo Petrônio, que tem algumas perguntas para fazer aí. É, o pessoal do Zap aqui já está, já me comendo, porque eu não estou respondendo aqui, mas vamos lá. Primeiro, a gente abre o bloco para nossos entrevistados, debatedores, a gente fala entrevistado, que ninguém aqui está sendo sabatinado. A gente está debatendo aqui, certo? Problemas e soluções para a cidade de Paulista e também fazer uma visão que a gente começou de Paulista e vamos até lá para Brasília, né? A gente começou de Paulista, vamos continuar com Paulista. O informe que primeiro chegou aqui, não existe, mas você falou, Paulinho, já e a Odemi tinha corrigido, o Fábio Barros não está mais no PT, não existe, o único, o último dos moicanos ainda é a Luísa e o Camilo, que... Não, quando eu falei, foi na questão de ser eleito pela... Não, pelo PT, hoje não tem ninguém realmente lá... Hoje não tem unanimidade. Não, digo assim, voltando para o PT, não tem ninguém, só o último moicano é a Luísa e o Camilo está lá. Fábio Barros assinou sua ficha, ele está no PSB, no dia lá que Antônio Campos estava em Olinda fazendo a Agenda 40. Então, Fábio Barros está oficialmente no PSB. Bom, meus amigos, mesclando aqui o tanto de perguntas que se falam aqui, vamos aí. Paulinho e Nena Cabral. Mas, pela experiência, Paulinho, vou passar primeiro para a Nena, viu? Bom, Nena, os únicos que realmente... Aqui a Ana Sandra fala aqui. Os únicos que realmente estão na rua dizendo... O único, perdão, que está realmente na rua hoje dizendo que é candidato... ou pré-candidato, que assim seja, que o TSE não permite falar que é candidato. O único que está dizendo que é pré-candidato hoje na rua da cidade do Paulinho, está andando nos quatro cantos, fazendo, mostrando aí a população que ele está indo e ouvindo e dizendo que é o pré-candidato, é o Gilderley Godin, que inclusive a gente mandou um abraço, ele está aqui online, esteve aqui com a gente aqui na semana passada. Manda um abraço aqui para todos. Eu também quero mandar um abraço para o Gilderley. E diz, categoricamente, por que ele saiu na frente? Porque ele está hoje no partido PMN, inclusive o próprio presidente do estadual do partido esteve aqui. Hoje se comenta-se que os candidatos são, os pré-candidatos são, Sérgio Leite, que ninguém até agora viu ele aqui na cidade. Nena Cabral, que ainda disse que não sabe que está negociando os partidos aí, que está conversando com os partidos após uma pesquisa. E Ramos, que inclusive me mandou um material, quando eu fui lá fazer um convite a ele, dizendo que ele agora pertence ao PTB e é candidato pelo PTB. Mas ninguém também está vendo Ramos na cidade aí pedindo voto. Então, Nena, debate aí conosco essa pergunta aqui, Ana Sandra. Boa noite, Ana Sandra. Talvez a minha amiga Ana Sandra não esteja muito inteirada na sintonia política. Eu tenho andado constantemente, agora eu não divulgo, porque o adversário é muito forte, o atual prefeito, ele neutraliza quando a gente divulga as nossas ações, ele vai, no outro dia seguinte, tentar desmerecer aquilo que nós apresentamos. Eu tenho ido a Paratybe, eu tenho ido a Jardim Paulista, agora mesmo aqui os controladores, os idealizadores, os debatedores estão vendo que eu estou com a reunião marcada e estou pedindo para a minha assessora atender os telefones porque estou aqui na mesa de debate. Sou candidato, quanto ao partido, fomos agraciados, ou talvez não concordava muito com a dilatação do prazo, mas não vou dizer que também não fui atendido nos meus pleitos, no pensamento, porque eu precisava de um pouco mais de tempo para definir um partido justo, um partido com mais dimensão, um partido com mais credibilidade de histórias e componentes. E estou definindo. Mas sou candidato, ando na rua diariamente, ainda ontem, hoje, tive o prazer de estar presente na posse do presidente da Federação dos Aposentados de Pernambuco, lá na rua do Imperador em Recife, o companheiro Gilberto, mais popularmente conhecido por Timaya. E tenho estado constantemente nos quatro cantos da cidade, além de dar o meu expediente de trabalho no Centro Comercial de Paulista. Hoje, infelizmente, à tarde, não foi possível, porque nós fomos vítima de uma explosão em função de sobrecarga, em função de uma rede capacitada de consumo, de alto consumo, na rua Siqueira Campo, houve uma explosão na rede elétrica e impediu que nós ficassem um pouco mais. Mas, ao chegar às 14 horas, me dirigi ao Paito da Feira, fui conversar com os comerciantes prejudicados, onde todos eles estavam insatisfeitos por perder meio dia de expediente. Sandra, Paulista precisa, acima de tudo, da União. Se nós não nos unirmos, não vamos a lugar nenhum. A divisão favorece a tua prefeitura, até porque ele prega com alguns candidatos ocultos, os apoios ocultos de alguns candidatos, candidatos que, na calada da noite, visitam seus aliados, candidatos que preferem a omissão à distância do que sentar uma mesa e discutir para quem tem condições que possa vir a participar do pleito, numa condição do favoritismo, mediante uma pesquisa qualitativa e quantitativa, porque se nós não nos unirmos, nós não vamos a lugar nenhum. E o prefeito está nos ortogando o direito de ser vitorioso. Também a sua irresponsabilidade. A maior característica, a maior identidade disso é o evento que teve sexta-feira na Praça João Pessoa. Por ele não ter mais crédito em algum segmento da sociedade, ele buscou o segmento evangélico. Mas lá ele foi vaiado também, como foi em outras ocasiões. Na Praça João Pessoa, ele foi vaiado maciçamente pela população, pelo segmento evangélico, porque era o único segmento que ele buscava. Então, Sandra, eu peço a você desculpa, mas dizer que você talvez não esteja interesse. Estou na rua e lhe convido para ir domingo próximo, nós estamos no Engenho Maraguap. Era para ir domingo passado, mas tivemos uma ocupação maior e não fomos. Mas domingo próximo estaremos no Engenho Maraguap, com dois pré-candidatos, onde está sendo realizada a reunião agora à noite, que estou me dirigindo para lá. Um abraço e obrigado pela pergunta. Para testemunhar que realmente, e até agradecer o seu respeito, Nena, por nossa rádio, que você não desmarcou, mas você pediu que esperasse, você mandou seus assessores agora na frente, e pediu que lhe esperasse mais um pouco. Porque realmente, Nena Cabral está tendo uma reunião agora há pouco, em outro bairro, mas ele, em respeito aos ouvintes aqui, se fez presente na rádio. E pode pedir, viu, Nena, para a Marilu, se ligar para o pessoal que está lá no Engenho, enquanto não começa a sua reunião, se eles quiserem acompanhar aqui o debate, é só digitar lá, www.radiodebate.net. Pronto, que vai ver você realmente aqui ao vivo. O líder que promoveu a reunião, o Lyndon Johnson, ele é assessor de um candidato a vereador, um pré-candidato, o André Pessoa do Janga, já foi encaminhado para lá um outro pré-candidato para dar uma sustentação, que é o Lucas, e o meu assessor é o professor Gimes, e acabaram de sair daqui. Mas nós já estamos a caminho, deveremos chegar pelo menos já no final da reunião, mas estarei presente. Queria aqui, companheiro Petrônio, se possível, estender a palavra à minha assessora para falar sobre a doença da saúde. Ela vai ter o espaço, com certeza, mas deixa eu passar. Paulinho, agora dirigindo-se para você, Clodoaldo Batista fala aqui, que Paulinho lhe admira muito também, que você vê que você é um jovem promissor na carreira política, que você se firmou realmente na oposição. E também faz a parecida pergunta, que partido você já tomou, de ideia, de ideal, para ir buscar uma possível candidatura a vereador dessa cidade, e caso você chegue lá, Clodoaldo Batista, e caso você chegar lá, você será, como disse Gil Derley aqui, um vereador lagartista que vai balançar a cabeça para qualquer prefeito lá também. Primeiramente, obrigado, amigo Clodoaldo. Eu acredito no seguinte, primeiro, respondendo a pergunta dele, a gente tem andado, tem analisado, e se eu sentir o dever da minha consciência, se farei, serei candidato a vereador nas próximas eleições. E quanto à questão, caso eu seja candidato e eleito, e o meu prefeito não consiga chegar lá, não. É isso aí, eu acho que o mandato, a gente tem que atender a agenda do povo. Eu não sou muito daquilo que acredita que, fazendo o que o prefeito quer, o povo renova o mandato. O mandato é do povo. Então, a prioridade seria, Clodoaldo, atender a agenda do povo. Discutir, montar um plano de campanha, ir para a rua, debater sobre esse plano, ouvir as queixas, que são muitas dentro da nossa cidade, e disso aí, fazer a nossa plataforma política para manter a nossa variança durante os quatro anos. Mas, vereador Lagatixa, isso aí, você pode ficar tranquilo que... Eu, inclusive, Petrônio, queria dizer que... Eu apoiei o ex-candidato a prefeito da cidade, Sérgio Leite, e gostaria de dizer uma coisa aqui no ar, porque fica uma coisa meio que contraventória, né? Porque, hoje, quando a gente não fala do prefeito, parece que quer estar fazendo parte da gestão. Eu queria dizer a todos os ouvintes o seguinte. Eu recebi o convite para ir trabalhar na prefeitura, e foi minha vontade de não ir. Eu, hoje, não fiz parte da... Aliás, não fiz parte da gestão um pouco tempo atrás, porque eu não quis. Então, é isso que eu queria também deixar muito claro, Petrônio, Odemi, e a todos os telespectadores da Rádio Debate. Vou mandar um abraço a nosso amigo Rinaldo Cabral, Ivo Queiroz, Valéria Rueda, Ricardo Moraes de Vicência, Jéssica, Mário Correia, Renata, Juracir Virginia, Lúcia Júnior, lá da Alameda, Fernando Ventura, Micheline Neide. E tem uma pergunta depois para você. É de Priscila, pré-candidato pelo Democrata, nena. É uma jovem, uma pessoa guerreira, uma pessoa determinada, e está mostrando para que veio. Então, ela pergunta a você, que depois você possa entrar em um debate. Qual o projeto ambiental que você tem para a Paulista? Deixa eu só colocar uma simetria dentro do assunto que eu não terminei. Quando eu digo que não aceitei o convite para ir trabalhar na secretaria, onde fui convidado, não é porque eu torço pelo não sucesso da prefeitura. Eu até torço que o governo do atual prefeito dê certo, porque quem ganha com isso é a população. Então, o interesse maior vai estar bem guardado na mão do atual gestor. É porque a gente fez um plano de campanha, onde eu participei, fui um dos idealizadores do processo, que a gente tinha idealizado aquilo para a cidade de Paulista. não passando na eleição, perdemos a eleição, não vi que seria coerente, depois de andar do lado do adversário político do atual prefeito, fazer parte da gestão dele. Então, não é por questões de eu não vou fazer parte da gestão porque eu quero que dê errado. Não, isso não tem nada a ver. Foi porque eu não achei coerência minha, depois de ter andado do lado do candidato a prefeito da cidade, e participar da gestão daquele que foi eleito pelo povo. Boa noite, Priscila. Parabéns pela sua pergunta. Você que é uma postulante à vaga na Câmara de Vereadores, na Casa de Torre Galvão, pelo DEM, um partido muito bom. Está aí o Mendoncinha se destacando a nível nacional. Mas quer dizer, um dos maiores projetos que você fala na questão ambiental é a revitalização de rios. Nós temos a cabeceira do rio Paratibe, lá na Cova da Onça, que talvez você não, não sei se você conhece, lá depois de Mombeca, além das três reservas ambientais. A reserva de Jaguaribe, que é a maior reserva que nós temos, a de Caeté, que compreende parte de Paulista, outra parte de Aberlima, e a reserva do Janga. Com a extensividade para a Mata do Ronca, com extensividade para outras regiões, como é o caso da Reveserva, do Picapau, que ao adentrar, hoje nós nos deparamos com uma grande tristeza, porque na carta geográfica pertence a Recife, mas o domínio é de Paulista. Então nós temos que revitalizar, fiscalizar, e implantar um sistema de preservação ambiental. desde os limites que fazem Paulista de Aberlima a Pau D'Alho. Lá em cima, vou pedir desculpa aqui, mas dizer um nome que identifica com a Mata, companheiro Ademir. O maior feito que eu vou fazer é a moralidade pública do meu governo, porque em 30 dias eu aproveito tudo isso. Talvez você tenha a oportunidade de acessar meu site, nenacabral.com.br. Todos esses feitos você vai encontrar lá. Obrigado. Nena. Vamos aqui. Você foi candidata a vice-prefeito na chapa de Sérgio Leite. Depois disputou a candidatura a prefeito da cidade do Paulista e teve uma evangélica na sua chapa. Hoje, Nena tem interesse apenas ser candidata a prefeito, por que não haveria dois ser presidente da Câmara? Amigo Petrônio... Francisco Silva. Francisco Silva, eu acho que você, talvez, tem os seus direitos de opinar, de sonhar e de gostar. Mas quando a gente tem dentro de nós uma formação, um desejo, um zelo, uma determinação, uma coragem, uma independência moral, política, financeira, a gente vai buscar. E não existe empecilho que eu venha disputar a eleição. Eu gosto e admiro o vereador, mas não é do meu sentimento, não é da minha vontade. Não por desmerecer ou por ambicionar o cargo executivo maior. Não. É por uma questão própria, de vontade e zelo. Eu sempre tive a vontade de ajudar a minha terra. E, parece que você talvez não saiba, eu sou filho natural do Paulista duas vezes. Primeiramente porque meus avós chegaram aqui em 1940. Minha mãe, poucos sabem dessa história, namorou com meu pai, meu pai já era casado, separado, e meus avós não permitiam o namoro. Ele teve que fugir para a escada, a sua terra, e lá ele teve quatro filhos. E depois do quarto filho, meus avós maternos aceitaram a todos nós de volta. Daí, então, a origem da PE 22, que eu enlou em homenagem ao meu pai Antônio Cabral de Souza. Serei candidato a prefeito com determinação, até porque as pesquisas me apontam o segundo lugar, empatado com o empate técnico, com o atual pré-candidato Ramos pelo PTB. Nós estamos com o empate técnico, não só na aceitação, como também na rejeição. Ele tem 12%, eu tenho 9%. Eu tenho 11% de rejeição, ele tem 8%. Então, como são a mais de rejeição, 4 pontos, nós estamos com o empate técnico. Agora, ele tem 52% que não o conhece, nunca ouviram falar dele. E só 19% não ouviu falar dele, né, Cabral. Estou na rua todos os dias. E convido você e a Sandra para irmos, domingo, uma caminhada lá no Engenho Maranguap. E nós estamos ouvindo muito cautelosamente, silenciosamente, para não transferir informações para o adversário. Obrigado. Minha amiga Mara Lúcio, vamos ouvir um pouco você? Diga aí, porque você não pode entrar muito e ser calado aqui não, amigo. Você aqui, você é o Nanda, você é a Quentura. O nosso amigo falou, a saúde do Paulista. Eu considero, moro aqui há 38 anos, fui diretora administrativa do Torre Galvão por 4 anos, trabalhei na Secretaria de Saúde, e eu nunca vi a saúde no estado que ela está. Ela não está na UTI, não, ela já morreu há muito tempo. Primeiro, medicamento vencido. Medicamento a vencer até dezembro, uma faixa de quase 15 mil medicamentos. As pessoas que precisam de um exame, que precisam de um atendimento médico, tem que ter acordado de madrugada para poder ir até, como for o caso de quinta-feira, a tribuna viu lá no Adolfo Espec, mais de mil pessoas, 4 horas de amanhã, vai pagar 60 fichas. Outra coisa, está aqui na minha mão. Secretaria de Saúde, duas senhoras, para fazer um teste de citolografia. Uma com 77 anos, e a outra com 71 anos. O médico pediu no dia 21 de 5 de 2015. Todos os dias, assim, ela ia na secretaria. Aí resolveram dizer, não, você vem daqui a 15 dias, ela ia. Ainda não chegou. Ainda não chegou. Ainda não chegou. E até hoje ainda não chegou. Certo? O Centro de Saúde da Mulher, o prefeito, sim, ele inaugurou o posto de saúde, o William Nascimento. ele inaugurou o posto de saúde da Avenida B. Mas, em compensação, ele tirou, eu digo ele, você também é responsável pela secretaria, tirou os quatro médicos clínicos que tinham na unidade da mulher. E mandou para o William Nascimento. Quer dizer, a unidade, a policlínica da mulher, não tem mais clínico. Certo? Tirou, foi demitido todos os pediatras da unidade mista Torre de Galvão. Hoje você não tem atendimento pediátrico em Torre de Galvão. Certo? Outra coisa, muito séria, é você, que antigamente você dizia assim, não, a medicação entregue em casa. até hoje, eu tenho um vizinho que há seis meses ninguém vai entregar medicação em casa. Então, eu sinceramente, eu não sei até onde vai a saúde. o diretor doutor Alberto, ele renunciou pelos dois inquéritos, pelas duas improbidades administrativas que tinha, colocou outra, que é a doutora Fabiana, no local. E o Conselho Municipal de Saúde, que funciona hoje altamente, está em contato com o Ministério Público, Ministério Público Federal, o Ministério Público está aqui, e já está com o prefeito com cinco em pobreza administrativa. Inclusive, nós estivemos lá semana passada, por quê? pela aquela seleção simplificada, onde a primeira redação, o Tribunal de Contas cancelou, e apareceu, apareceram mais cinco. E nós fizemos um apanhado, foi a pedida do Ministério, dos erros que nós íamos encontrar ou não naquela coisa, e colocou dois representantes legislativos, fora o resto das pessoas, mais três pessoas que faziam o curso. O legislativo foi o doutor Nelson Falcão e Edmilson Pagode. E na segunda-feira nós fomos para lá, só que a doutora Pariquita cancelou a seleção simplificada, dando o quê? Em setembro de 2013 seria feito o edital, e num dia em março de 2014 seria o concurso público, e até hoje esse concurso público não foi feito. Então, o que foi feito? A juíza decretou, ou melhor, multou a secretaria em mil reais por dia desde setembro de 2013. E até agora, nada feito. Nós fomos já falar com a doutora Laura, ela não estava, certo? E nós vamos levar até ela, se ela não resolver a semana que vem, nós vamos levar a imprensa falada, escrita, os blogueiros todinho, o que tiver, para que a gente possa verificar o que está acontecendo, porque tudo que a gente manda para aquilo ali não tem resultado. Doutora Aparecida, a gente entrega para ela, ela manda para a juíza, na juíza fica. Ela manda para a secretaria, como ela mandou aqui. tem um caso aqui de um paciente que está no hospital central, ele toma, ele faz, são três torpedos de orquizentos por dia. Só que a doutora da secretaria de saúde disse que o hospital central deu alta, porque disse para ele não pegar a infecção hospitalar, e que a empresa, por ter a alta do dólar, ele aumentou o oxigênio. Então, vamos fazer nova licitação. Foi quando eu disse para ela, olha, licitação, isso aqui é uma prioridade. E prioridade se faz com o termo aditivo no período X, certo? Até você fazer a licitação. A licitação está aqui, foi no dia 29 de 8 de outubro de 2015, no valor para o Torre Galvão e o SAMU no valor de 365 mil reais de oxigênio. Mas, em compensação, tem aqui embaixo o processo 077, a gestão, ela faz uma licitação para uma ação da Prefeitura Municipal do Paulista, contendo as notícias e meios de comunicação reconhecido nacionalmente por um período de 12 meses, a empresa habilitada e vencedora do certame foi a BRTIC, Inovação Tecnológica Limitada, no valor de 1 milhão 690 mil. Então, por que não inverte 1 milhão para o oxigênio e os remédios da União do município? É por isso que eu disse talento. UTI é pouco. Já morreu. É que às vezes, Petrano, eu quero pegar um gancho aqui na conversa da nossa amiga Mariluz, às vezes não se dá ao povo o direito de saber das coisas. Eu não entendo o seguinte, tem um posto de saúde em Artolundro de 2, bairro Palmoro, que o início da vigência foi em abril de 2013 e o término daquela vigência era em janeiro de 2014. de lá para cá está atrasado. E se você entrar, é bom que todo internauta saiba que quando há um convênio da Prefeitura Municipal, Governo do Estado, está tudo declarado com data de depósito, tudo certinho lá no portal da transparência. E quando a gente acompanha a DMI Petrônio, todos os depósitos mediante o ciclo da vigência que começou em abril de 2013, teve o término dela em janeiro de 2014 foram todos depositados. E hoje não está pronto, está lá, está jogado as traças. O que se está criando lá muito é mato. E é isso que o povo está cansado de ver. Começa uma obra, não termina, não atende a agenda do povo, ninguém entende mais nada, a cidade vai sendo levada desse jeito e eu acredito que essa eleição, a próxima eleição, Odemir, o povo de Paulista tem buscado muito, o que eu tenho visto muito na cidade é autonomia própria. Paulinho, só para pegar sua deixa, João Pedro, eu acredito que ele tenha perguntado a você, mas aí você falou do posto de saúde, maravilha aqui. Você não acha que teve um ganho na saúde, as aquisições dos novos postos de saúde? Aí ele faz um relato, dizem que antigamente era alugado, agora todo o prefeito faz, comprou algumas, eu não sei quantas, ele não falou nada. Quantas aí? quantos postos o prefeito desde o início de gestão deu início na construção e veja quantos ele entregou? Aí você vai ajudar o avanço. Não só isso, mas acompanheu o Marlu, você tem dados mais concretos, ele transferiu essa semana quatro médicos do Núcleo de Saúde da Mulher para o de Maraguap 2. Transferiu quatro médicos de pediatria da Unidade Mística para Maraguap 2. Então ele sai fazendo rodízio dos medicamentos, dos equipamentos, dos médicos de posto A para o posto B e inaugura. Depois do posto B para o posto C e sai fazendo como se fosse uma ciranda. Mas acompanhando uma luz, tem mais dados concretos que possa comentar a pergunta do nosso amigo. Ele, segundo a, porque eu faço parte também do conselho, segundo a diretora, encontrou em Paulista só quatro postos. Certo? Onde eu acredito que ela, como não é daqui, ela não sabe quantos postos tinha. Maraguap 2 tem posto de Nossa Senhora dos Prazeres que já vai fazer três anos que está na reforma por 255 mil reais e até hoje nada. O Correia Mandu, que é um posto logo na entrada de Maraguap 2, também para a reforma de 150 e pouco mil reais e até hoje não foi entregue há um ano e pouco. Certo? Então, eu perguntei, eu fui lá, tirei foto, fiz tudo e perguntei ao menino onde era que ficava. onde ficam os PSFs? Aí ele disse, vamos que eu lhe mostro. É num prédio, junto ao lado da associação, no primeiro andar. Onde fica a sensibilidade de um cadeirante? Como é que você bota três postos de saúde, em um prédio, em uma casa, tinha um primeiro andar? E o médico, porque o médico do PSF, segundo as normas e diretrizes do parque do PSF, ela diz o seguinte, médico do PSF, ele tem que atender também a domicílio. A enfermeira também. o que muitos não estão fazendo. Agora, sabe por quê? Por falta de fiscalização da própria Secretaria de Saúde. Porque se houvesse, nada disso teria acontecido. Não, é lamentável, e eu acredito que aí, quando se mexe com saúde, mexe, terminaram com tudo. Nena, gostaria de você, você começou a falar sobre uma pesquisa. Então, nós já temos alguns internautas aqui, querendo realmente saber sobre a pesquisa e termos de fundação. Foi em relação a pesquisa, porque você colocou no... Eu peço a desculpa vocês que eu estou afônico, eu estou tentando até evitar de falar, mas é impossível, porque o que está chegando aqui de palavra aqui pelo WhatsApp é brincadeira. E aí, a gente queria que você depois comentasse sobre essa pesquisa que foi comentada por você e, aposentais, se você puder nos falar, o que você puder relatar sobre a pesquisa, seria muito bom para a gente que pudesse ficar mais informado. Primeiramente, eu queria completar a palavra e o depoimento, o conhecimento profundo, a dedicação, e até ela se expõe de nível de alto risco, a companheira Marluz, como o companheiro da Silva, quem mandou um grande abraço, que é membro do Conselho de Saúde do Comitê Financeiro, nós temos mais de 1.500 medicamentos a vencer e vencido em estoque. Por isso, essa tamanha falta de respeito para com o cidadão. Com relação à pesquisa, os dois partidos que nós mantivemos contato, eles me solicitaram uma pesquisa no meio de setembro, porque antecedia o prazo de filiação. e nós fizemos do dia 25 ao 27 para apresentar nos últimos dias para definirmos a filiação. Como, graças a Deus, foi dilatado, precisamos alongar mais a discussão. A pesquisa foi feita com avaliação da atual administração, ela também avalia a administração da presidente Dilma, está aqui comigo, avalia a avaliação do governador Paulo Câmara e do atual prefeito. A do atual prefeito, eu já lhe falei que são 13 de ruim e 65 de péssimo. E a de Dilma e Paulo Câmara são as mesmas que saem do cenário. Dilma tem 78% e o Paulo Câmara tem 48% de ruim e péssimo. Com relação aos candidatos, tomando por base o partido, um dos quais faz parte do governo, ele, no ex-candidato e ex-deputado Sérgio Leite, 9% nunca ouviu falar no candidato Sérgio Leite. 19% nunca ouviu falar em Dena Cabral e 52% nunca ouviu falar no companheiro Ramos. Então, evidentemente, essa pesquisa está aí na minha mão. Toda e qualquer pessoa que quiser ter acesso à pesquisa, só basta dirigir-se ao meu escritório. Eu estou deixando aqui nas mãos do companheiro Aldemir Júnior os dados que se diz respeito ao acesso à internet, a credibilidade dos sites, a credibilidade dos blogs, o índice de ouvinte para raios, os locutores, porque nós tivemos um debate recentemente, onde uma pesquisa foi feita por um enquete, um enquete onde deu o direito a uma só pessoa votar inúmeras vezes. Eu tenho conhecimento de mais de cinco ou dez pessoas que votaram mais de vinte e trinta vezes em um só candidato. Então, essa pesquisa ela perdeu uma credibilidade. E eu citei no grupo de debate que, lamentavelmente, a classe política era desacreditada como os blogs. E a pesquisa indica que não existe uma credibilidade para os blogs e muito menos para a classe política. Eu não dirigi a palavra ao companheiro Paulo de quem eu tenho um amigo e ele se achou ofendido, não. Eu dirigi aos blogs. Por quê? Evidentemente, nós temos aqui exemplos. O companheiro Júnior que trabalha exclusivamente para o prefeito que tem um cargo que é o Paulista em primeiro lugar e ele só faz divulgações daquilo que interessa ao governo. Então, cria uma certa dúvida e outros têm uma extendência e, evidentemente, tem o seu direito de opinar de acordo com o senhor. Agora, profissionalmente, cientificamente, tem que ser, eu acho, para compor as suposições deveríamos contratar uma empresa. Cada um que apresenta a sua empresa cada um que escuta a idoneidade da sua empresa apresentada e, em comum acordo, devemos escolher. Eu vou pedir licença aos nossos amigos e debatedores que as perguntas aqui já são... está saindo agora? Pegou? Pronto. Nena, e o nosso amigo Paulinho, primeiro, deixa eu pedir licença a vocês aqui para mandar um abraço aqui para nosso amigo Ivo Queiroz, Marcílio Moraes, Carlos Alberto da Aurora, que está aqui nos acompanhando, Wellington Santos, Tiago César, Paulo Fernando do Informe PE, Diogo Queiroz, Josinete Valentim, Dione Lima, Jeane Cavalcante, Daia Valpassos, André Luiz Silva e Alcione Alves. Nosso amigo, quer dizer... Milton Batista, Zé Ronaldo do DEM, Ismar, Luiz Paraíba, Rui Paraíba, que vai ser... que foi o ganhador do prêmio Ciência Jovem com a Itaqui Nusco aqui na terça-feira, Luciano Oliveira. Você está rouco aí, você está ouvindo o retorno da sua voz. Perde, aí Milton Batista faz uma pergunta aqui, Carlos Alberto também e Rogério Alves já mandou aqui. Vou pedir para vocês, como a gente já o tempo está correndo, para que a gente seja bem sucinto aí nas respostas para os mesmos. Primeiro, o Carlos Alberto manda um abraço para Marilu Santos e diz que você e o Da Silva são os orgulhos de nós paulistenses. Aí ele pergunta também, por que diante de tantas denúncias este gestor ainda não foi afastado, onde alguns gestores que por menos que isso já perderam seus mandatos. Gostaria de saber da opinião do amigo Nena Cabral. E o Milton Batista fala, Nena, manda fazer uma reportagem na rua Cônego Costa, Cavalho tem um grande buraco no meio da rua. E também o Rogério lhe pergunta, Nena, você não realmente tem condições de lá na frente apoiar Matuto mesmo, não? E antes de mais nada, Laura Silva manda dizer, é data Nena, em Recife, em data Liba, que em Paulista tem um data Nena. não é data Nena. É o que eu gosto de pesquisa, eu sou um profissional, eu sou empresário, e o empresário não trabalha com achismo, a gente trabalha com realidade. Eu faço pesquisa e respeito as pesquisas. E nenhum político vai a canto nenhum se não fizer as pesquisas. Até eu oriento a qualquer outro pré-candidato, no lugar de estar investindo indevidamente, faça a pesquisa. A pesquisa está em torno de 8, 10 mil reais e ele vai saber dirigir-se melhor. E os recursos são mínimos e deverá ser gasto com mais objetividade. O amigo fala, o Carlos Alberto, sobre as denúncias. Nós temos um grande exemplo aí do Bruno Martiniano de gravatar que foi afastado porque o governo tinha interesse em afastar. O governo aqui não tem interesse, mas vai chegar a um ponto, eu até acho, no meu ponto de vista pessoal, que o Júnior não é candidato. Ele vai chegar a um patamar de rejeição insuportável, e o PSB regional deverá intervir porque os números não permitem assim que ele venha disputar. 2016 é um ano catastrófico financeiramente e evidentemente que ele não tem conteúdo, ele não tem capacidade, que eu já dizia em 2012, ele é um despreparado. Com relação aí à rua Cônio Costa Cavalho, que é a rua do circo operário onde tem o salão, a recepção de Eliane, deverá ficar a casa do antigo amigo Zé Nego, que é o Hélio, o pai de Hélio, mais ou menos ali, eu já sei onde é esse buraco, já fomos fotografar, a companheira Mara Lúcia está fazendo um trabalho de coleta de informações desses desmandos para fazer a devida reivindicação. Quero aqui parabenizar o Carlos, que é lá do meu bairro, onde eu fui criança, na Aurora, ele mora na rua Vista Alegre, perto de o meu companheiro Doca, o companheiro Jimis e de Osvaldo, é o Carlos Roberto, ex-funcionário da Polícia Federal, aposentado, amigo de grandes lutas, de grandes conquistas, merecedor de aplausos. Meu companheiro Júnior, vamos juntos reivindicar aqui na Torre Galvão, que é o nosso berço também. Só para dizer a Milton Batista que, como Nena também, a Associação do Bairro também já se fez presente, reivindicando também a compresa, porque nós fizemos ali uma intervenção, foi um cano da compresa que estourou, e eu não acho justo a compresa fazer buraco e não tapar. Ela ganha para isso. Logicamente que aí eu vou, Nena, se você for prefeito você vai ter um calozinho aqui, porque eu não admito que a prefeitura não bota fiscais para fiscalizar a compresa, porque, acredito eu, eu já tive algumas intervenções pela compresa aqui, e eu consegui botar asfalto em alguns buracos aqui feitos por ela, aqui na subida da São Francisco, Cláudio Campello, e nós temos dois buracos horríveis, Nena, um na rua São Paulo e na rua Cônico de Carvalho. Isso já viu, então foi feito pela compresa. São Paulo e a rua do meu tio, do meu tio Nelson. Antigo Adolfo da Farinha. É, com certeza. Deimário Nova Gonçalves. E a bronca, o que eu me pergunto é por que a prefeitura com tantos fiscais não coloca fiscais para fiscalizar a compresa. Porque foi ela que fez esse buraco. E é numa ladeira, Milton, você está de parabéns, é um buraco numa ladeira. Eu já falei aí com o Bradó, eu já fico até com o Bradó também na prefeitura, solicitar, e vamos apelar com o Nena também para fazer a solicitação para ver o que é que faz. Ô Júnior, eu queria aqui estender o comentário para dizer que vou deixar em mãos do companheiro Júnior uma cópia de parte da pesquisa, principalmente no que tange aos blogs, aos meios de comunicação, à internet, e estender ao companheiro Paulo Fernando, de quem eu tenho uma grande admiração, e ceder também para ele, para que ele possa se posicionar e fazer algumas alterações aí no que aquilo que ele exerce, na parte que ele exerce. Indo aqui na conversa do nosso amigo Adomir, falando dos buracos, em Artur Londres 2, eu queria lembrar que lá tem uma fossa estourada, na qual a gente liga para a compresa, aí começa o jogo do empurra-epurra. Aí é de competência da prefeitura, não é da competência da prefeitura, é da competência da compresa, e a comunidade vem sofrendo há meses com aquela fossa estourada. Eu quero lembrar que essa fossa é na rua principal do bairro e nós não temos sequer, por parte do vereador do bairro, um requerimento onde ele solicita alguém que vá lá e consiga dar um jeito naquilo ali. Então, está trazendo constrangimento porque ali passam crianças que vão para o colégio, pais de famílias que chegam e vão para o trabalho, as mães que têm que ir no supermercado, têm que passar para ir na padaria e etc. enfim, eu queria fazer essa cobrança aqui no ar para ver se alguém da prefeitura estiver nos ouvindo que por gentileza lembre-se que Arthur Lula de Lidoso também faz parte da cidade do Paulista. Bom, eu gostaria dentro dessa demanda de medicamento vencido, eu gostaria de pedir à população, não só em Paulista, mas em todos os lugares, ao chegarem, ao saírem do consultório com a sua receita, chegando até a farmácia, pegando a sua medicação, ao chegar em casa verifique a validade, porque tem muita gente que como recebe dali, aí chega em casa toma e olha e a medicação está vencida, certo? e prejudica não aquilo que você foi ao médico, mas sim outras coisas. Então vamos fazer isso, indiferente de qualquer coisa, recebeu a medicação, olha os vencimentos, porque não foi brincadeira, no Centro de Saúde da Mulher, nós tivemos uma denúncia de 4 mil medicamentos vencidos. Aí da Silva, companheiro da Silva, eu não era da comissão ainda, aí da Silva foi com o grupo e tirou foto e foi até a gerente onde ela tinha mais de 1.200 requisições de ultrações há mais de nove meses. Ele tirou foto. Conclusão, reunião do conselho. Aí eles fomos. A menina foi alogiada a menina do... Porque ela mandava para a secretaria, a secretaria devolvia para ela, para esperar lá, não era para mandar para a secretaria. Então, conclusão, colocaram no conselho, a menina teve um ato de elogio e nós pedimos para que ela não fosse perseguida, no outro dia ela foi transferida e hoje está trabalhando com alguns cortes. não pode se dizer a verdade aqui em polícia. Tem que ser do jeito que a secretaria quer. De quem é o interesse que compra medicamento para a cidade próximo ao prazo de validade, se não ser o processo licitatório de uma nova remessa? O interesse de comprar prestes a vencer, eu lembro muito bem disso, acho que a Inés de Chumunha, no governo do Dr. Geraldo, que foi vice-prefeito, foram comprados toneladas de leite prestes a vencer e vencida. Para você ter uma ideia, foi derramado nas bacias sanitárias lá em Maraguap 2, onde se chama o Galpe, 3.500 litros de leite vencido. Então, eles se pagam na tabela cheia o valor normal e se o laboratório ou a empresa devolvem a diferença por trás. Esse produto que está prestes a vencer ou vencido vão ser incinerados, vão ser devolvidos para o fabricante e, em seguinte, eles compram, pagam o preço cheio, mas recebem aquela diferença. É a pedalada. É. A famosa pedalada. Pedalada. O que não deixa de atender a agenda do povo, né? Diga aí, Petrônio. Vamos lá, Petrônio. É que tem aqui de Roberta Canuto, que ela pergunta qual é que vocês aí, para vocês, o que tem de bom na gestão de Júnior Matuto? Ah, tem muita coisa boa, principalmente as obras do PAC. É, os calçamentos de ruas são todos os governos federais. A recuperação do mercado de Paratiba é do governo estadual, que é do FEM. É a revitalização do Rio de Paratiba é do governo federal, que está paralisada a obra. Então, o pouco que se tem é dos governos federais e estaduais. Eu acredito, Petrônio, que se Júnior Matuto tiver algum acerto, a atual gestão tiver algum acerto, a população vai dar a resposta nas próximas eleições. Eu não... Eu diria até que a prova não estaria se manifestando quando se manifestou na inauguração do Todo Dia. Não estaria se manifestando quando se manifestou pelo São João no evento lá da Praça João Pessoa. Não estaria se manifestando quando se manifestou no evento também no dia de sexta-feira. Agora, Petrônio, eu não queria colocar, eu, pelo menos para mim, não coloco tudo na conta do prefeito, o atual prefeito da cidade. Tendo em vista que nossa cidade também tem um legislativo composto por 15 vereadores. Então, quando a culpa vem da majoritária, isso, a culpa primeiro para ser da majoritária tem que vir da proporcional. ou seja, para a culpa ser primeira do executivo tem que vir do legislativo. A prova disso é Brasília, hoje que está tendo uma posição. Que está tendo uma posição. Funcionando. E hoje, dentro de Paulista, todos os vereadores, sem exceção de nenhum, são situação. Não tem ninguém, com aquilo que a gente estava conversando lá no início, hoje, dentro da cidade de Paulista, não tem ninguém para dizer dar um freio no prefeito ou chamar no canto de VK. Isso aqui não está acontecendo da forma que não está acontecendo. Mas não pode dizer também que o prefeito está pagando em dias ainda, com pouco sacrifício. A folha passada ele pagou, não em dias, mas pagou grande parte inicialmente e com mais quatro ou cinco dias ele concluiu a folha. Muito está se falando aqui da saúde, inclusive não chega, isso aqui, eu vou até pedir o seu apoio para divulgar. Aqui tem os comentários negativos e positivos em relação a ontem e a inauguração. O Jeremias Tavares, que é um principal, aí dizem, candidato a prefeito pelo PDT. Aí eu dou boa vida. Petrovi, toda inauguração que venha a beneficiar a cidade do Paulista, ela é bem-vinda. Mas desde a inauguração venha a funcionar. Venha a funcionar, não, justamente. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, se o prefeito faz uma benfeitoria para a cidade, quem hoje faz papel da oposição não pode fazer uma oposição burra em não reconhecer aquilo que está sendo de interesse coletivo, da maioria. então nós temos que reconhecer quando o prefeito tem um acerto dentro da cidade. Agora, desde que não seja barganha política, porque o que acontece muito na cidade de Paulista e em outras cidades circunvizinhas, é que um ano antes da eleição começa-se a trabalhar, dá um atendimento de qualidade para o povo, que é aquilo que parece com a agenda que o povo precisa, passadas as eleições o povo fica esquecendo. e eu quero lembrar o povo que não adianta depois das eleições estar reclamando da gestão do seu vereador, porque é o povo, Petrônio, que coloca o prefeito e todos os vereadores dentro da sua cidade. Então, para mim, a menina falou aí que eu disputei em 2008 e 2012. Eu quero dizer que em 2012 nós não disputamos eleições, nós disputamos contra o governador e contra o PT que não era desclassificado, era totalmente credenciado em função dos programas sociais. 2.708 votos. 2.708 votos. Igual a Mendoncinha que foi governador e da Deputada Federal. Eu quero até lembrar, Petrônio, uma coisa, porque hoje se pega muito falando que o Paulinho é petista. O Paulinho está no PT. Eu não sou do PT, eu não sou do PT, apesar de ter simpatia, uma grande apreço por algumas pessoas que fazem parte do PT, mas eu não sou petista não. Mas também, calma, mas também não nego o meu lado político, tendo em vista que eu fui um dos coordenadores da campanha da Presidenta Dilma aqui no Recife. A pergunta até que se fala, que teve um comentário aqui, se você também dançaria frevo e mandaria uma musiquinha para a Dilma, como o João Paulo. Não, primeiro, primeiro, primeiro que eu não ponho na culpa, eu não ponho culpa do que vem acontecendo no Brasil, nas coisinhas da Presidenta Dilma. Me diga uma coisa, qual é a acusação que tem contra a Presidenta Dilma? Eu queria saber isso, porque a oposição se pega falando em escândalo do que aconteceu, do que está para vir, do escândalo 2.0, isso, aquilo, mas não tem uma acusação direta que se liga. Eu compartilho com você de Fernando Henrique Cardoso, Poupa e Dilma, porque até hoje não se tem nada contra ela. Contra a Presidenta Dilma. Contra a Dilma, contra a José de Seu, contra Vascavi, Edmar e o Murato. Calma, eu não estou dizendo que quem não tiver errado tem que sair, tem que ser preso, tem que ser punido na forma da lei. O que eu estou dizendo aqui é que o quê? Como é que... A gente tem que parar para pensar no seguinte, a jovem democracia no país só tem 30 anos. Nacional de trânsito, hoje, só tem guarda-lava, ou para multar, ou para dizer, ó, aqui é contra a mão. E eu queria até fazer uma ressalva, eu queria saber se o secretário de transporte da cidade, de Paulista, ele é morador da cidade. Porque tendo em vista, eu acredito que ele não seja. Porque desde que Paulista... Ele mora em Mara e Guap 2, né, que ele mora em Mara e Guap 3. Eu não sei. Hoje eu fui testemunha realmente de um caso, eu estava dentro de uma Kombi e uma senhora pediu para assaltar aqui na Finanças, né, aí antigamente a Kombi vinha, subia, passava ali pelo trevo para descer, aí agora o motorista não quer mais ir porque agora é contra a mão, ele tem que ir lá para o terminal só de uma vez. É bom que o secretário realmente de transporte da cidade reveja essa alteração de trânsito porque está dificultando as Kombis de transporte. Eu gostaria, primeiramente, de pedir ao secretário de transporte da cidade do Paulista que pegasse uma pessoa da família dele que pudesse passar na rua da Boca Rio e parasse. Só parar para tirar uma pessoa idosa, uma pessoa de saúde, porque ali tem uma placa para parar e estacionar. Estacionar fica até na minha, nena. Concordo, porque realmente é uma via. E não tem calçada. Não tem calçada. Mas parar, ali só tem pessoas idosas. Eu desde quando me entendo de gente, eu conheço pessoas moradoras ali de... Bromas, a família Braga, a família de Sineu. Mas Marucio, Marucio, você quer uma pergunta aí. Vamos deixar Marucio a lenta. Então, secretário, pelo amor de Deus, reveja essa broma. Eu acho que a gente vai precisar fazer um novo programa aqui que não está... Mas voltando para a saúde, que é um dos grandes problemas aqui da nossa cidade, que tem muita gente perguntando para a Marucio aqui para ela responder. Duas perguntas. Primeiro, se é verdade que se, Marucio, que você está no Conselho da Saúde e realmente acompanha em loco, que é verdade essa história de inaugurar posto e depois não tem medicamento no posto e nem médico. Segundo, chega aqui uma amiga nossa que faz uma campanha pela Rádio Debate, Cleide Souza, ela teve dois meninos, dois gêmeos, teve uns gêmeos, né? Os meninos estão com seis meses. Eles... Ele... Um dos meninos é cardiopata, nasceu com o funcionamento dos ventrílocos único. Aos 22 dias de vida foi submetido a uma cirurgia. No pós-cirúrgico, ele ficou entubado por muito tempo, onde foi feita uma traqueoscotomia para tirar ele do respirador. A Cleide tem que levar os meninos várias vezes por semana ao IMIP. O William necessita de cuidados especiais, aqui não tem esse hospital de alta complexidade, né? E os meninos têm que aspirá-lo no mínimo duas, dez vezes ao dia e os materiais para aspiração não são baratos. Eles necessitam de leite, apitamil, H, sonda número 6, luvas estéreo, latex, gases, soro fisiológico, seringa, enfim, várias coisas. E está aqui a foto das crianças e ela pede ajuda aí a você que possa ajudar nesse sentido. A primeira pergunta é a do de inaugurar o inofusionar. Nós estamos vendo Maria Farinha que foi inaugurada agora e não tem médico. Certo? Inaugurar era muito bom. Agora vamos saber se vai funcionar. Certo? Tem Maria Farinha. Certo? Vamos ver, eu não estou dizendo que não está funcionando. Vamos ver se o João Abimael vamos ver e logo se funciona ou não. Esse caso dessa senhora se ela procurasse Secretaria de Saúde e os meninos morrem e não vai ser feito. Não tem resolução. O que é que ela precisa fazer? É pegar a documentação do médico dizendo do que o menino dela precisa nos procurar e nós vamos até o Ministério Público que nós já tivemos caso desse aqui e foi resolvido pelo Ministério Público. está certo? Eu estou todos os dias em Paulista. Certo? Pode passar seu contato. Pode passar depois o meu contato para ela não tem problema nenhum. Certo? E o que puder o que a gente puder fazer em prol a comunidade nós vamos fazer. Não sou candidato a nada nunca fui nem desde a época de Geraldo. O que eu gosto é que basta te dizer na época o povo diz assim não é porque é matuto eu gosto muito dele como pessoa. Agora como administrador está deixando a desejar. Como no caso de Ives eu era Ives Ribeiro mas quando eu cheguei no antigo HPP tinha um carro da Serquipe cheio de medicamento vencido. Aí eu perguntei ao cara o que é que é isso? Ele disse medicamento vencido. Eu disse pode deixar aí. Ligo para o Ministério ligo para Dr. João Leite que era do Conselho eu disse venham aqui foram eram quatro já tinham ido quatro carros para a Serquipe de medicamento vencido que isso está respondendo hoje pela medicação vencida. Já devolveu o dinheiro da medicação vencida. Entendeu? Se ele trabalha bem eu elogio eu elogio agora se não faz eu critico certo? Se ele faz alguma coisa para o paulista de bem para a comunidade eu sou uma das que chego no conselho eu não era meu mandato no conselho terminou em dezembro e agora como o suplente da Silva saiu eu estou suplente no conselho quando da Silva não vai eu vou e as vezes não eu ele certo? Eu estou no conselho municipal de saúde qualquer coisa toda primeira terça-feira do mês é aberta ao público certo? Não é só a gente não Ô Mário Lúcio você falou que você não é candidata vereadora mas se fosse tinha meu voto pode ter certeza dizer o seguinte que dá uma estourada da hora aí e aí eu só tenho a agradecer agradecer e agradecer Mário Lúcio você em primeiro lugar porque como mulher como uma guerreira lutadora Nena Cabral Paulinho muito obrigado meu amigo Zé Inácio Petrônio Nena eu queria também além de quando na sua última fala queria que você tocasse o assunto sobre biometria porque está todo mundo falando sobre biometria biometria o que você acha se você tem alguns dados a nos passar então só agradecer a vocês muito obrigado a biometria Júnior eu estive hoje com o companheiro Jorge chefe do cartório ela vai ser exercida até o dia 31 de março todos os títulos que não forem atualizados até o dia 31 de março eles vão ter o direito de tentar uma recuperação uma reedição após o dia até o dia 4 de maio até o dia 4 de maio então evidentemente que vocês vão ter mais 30 dias de prazo para regularizar até hoje foram regularizados 64.982 títulos entre títulos novos transferência e a biometria isso significa 31.27 lamentavelmente existirá uma grande dificuldade de atingir no segundo turno então se a biometria for concluída até 31 de março prevalece o número do dia 31 de março com extensividade bastante a companheira Mari Luce que é tida hoje em Paulista como apelido de MP porque tudo ela leva junto com o Pedro da Silva para o Ministério Público que é o único órgão da justiça que funciona bem mas ao finalizar a minha pergunta eu queria falar um pouco da mobilidade mas o tempo não me permite eu vou falar posteriormente eu acho que devemos ter um outro debate mas falar do meu maior sonho de Paulista é a implantação do Distrito Industrial Porto Artur em Maranguap 2 e em Maranguap são 33 hectares de terra contemplando 54 novas indústrias e ofertando 8 mil vagas é a redenção de Paulista é a redenção da região metropolitana norte e a redenção de Pernambuco este é um sonho que eu venho puxando desde 2000 e lamentavelmente os sucessores anteriores não fizeram isso não tiveram o zelo a preocupação e o amor de dar essa oportunidade ao Paulista parabéns a você Paulinho e com certeza você vai ter uma cadeira lá na casa de Torre Galvão no auditório de Adolfo Pereira Adolfo da Farinha o pai do nosso amigo Mimi e você o nosso cabeleira o nosso petrônio um grande lutador que traz para aqui essa envergadura de discussão e a Zé Inácio com o seu teor técnico que nos deixa desejar também a sua responsabilidade e principalmente a você ouvinte principalmente você internauta que nos dá essa oportunidade de nos apresentarmos e com certeza para dar continuidade o companheiro Ademir vai buscar um outro horário até porque teve um pequeno incidente no início e perdemos aí de 5 a 10 minutos um abraço a todos e uma boa noite bom eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que ficou conosco aqui até agora o nosso amigo Zé Inácio o meu amigo Petrônio o meu amigo Ademir o meu amigo Nena e a minha amiga Marilos quero dizer que me sinto feliz e honrado de ter feito parte desse debate onde a gente pôde debater apresentar tanto problema como solução eu queria e gostaria muito que esse debate se estendesse um pouco mais mas devido a hora eu sei que a gente não pode mais se estender as perguntas pode depois passar aí pra mim que a gente vai respondendo vai mando pra você Marilucio muito obrigado também a você pelas perguntas vou passar seu contato pra aquela pessoa Paulinho termina e conclua aí eu vou passar pra você e pra Nena os dados nossos ouvintes aqui é que aqui eu recebi vários tava recebendo vários zap pedindo pra eu mandar um abraço então eu quero mandar um abraço pro meu padrinho doutor Nelson Mandeira sim pro Jerônimo Gadelha Catiane Gadelha João Paulo superintendente da Sudene Marcos Aurélio que é meu primo e Paulo Fernando não é minha prefeita ela é candidata a prefeita não é minha prefeita que é minha